Galera, o posto fiscal aqui da divisa, como eu já mostrei, hoje é dia 4 de fevereiro de 2020. Então vamos aí, ó, continuar nossa viagem. Passar o cinto aqui, ó. 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 Aqui, ó, pessoal, é meio que uma faixa de aceleração, tá? Aqui ele conhece, ó. Como tá limpo, ó, aqui eu liguei a seta pra esquerda de novo e entrei aqui na pista, né? Na estrada, né? Não é pista não, estrada. Passar o quebra-mola aí, ó. E me deixou anoitecer. Olha a soja aí, ó. O quebra-mola? 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 O quebra-mola?